Eu vou dizer que a gerente da RH aqui, ela acredita em terra plana e pelas loucuras aí. Trabalhar com uma gerente acidação é uma merda. Mas, como eu preciso de um emprego, eu vou colocar aqui que eu acredito nisso tudo. É, também tô preso do emprego. Que ele está aberto. Vacilão acreditou. Ele vai se queimar bonito nessa redação. E aí, rapazes, já terminaram, né? Eu vou dar uma olhada nas redações de vocês e fazer algumas perguntas. Roberto, você primeiro. Deixa eu ver aqui suas experiências. Espera aí. O título da sua redação é Eu Acredito. É... Sei que a maioria das pessoas pensam que é loucura, mas... Eu sei que a questão do metal é uma pessoa. Então quer dizer que você não se deixa levar pela maioria e tem atitude e defende suas próprias convicções? É, isso mesmo. É isso é que eu quero. Um funcionário que não vai em ideias erradas de outros vagabundos. Eu não preciso falar mais nada. Passe na minha sala, no final do corredor, para pegar a relação dos documentos. Você será contratado. Muito obrigado. Marcelo, não pode vir, rapaz. O que foi isso? Você está louco? Eu só queria dizer que eu não acredito em nada disso aqui, não. É... Desbatamento, que tem que reciclar... Eu não reciclo. Às vezes eu rasgo folha, desculpa. Pode vir. Ei, mas você não vai me dar nenhuma chance? E... Quer dizer agora que você acredita no desbatamento? Que as árvores estão acabando? Cara, escuta aqui. Eu sei muito bem que aquecimento global é mentira. E eu estou pouco me lixando para o tanto de árvores que estão sendo derrubadas. Para fazer papel. Agora, a folha que você rasgou, essa custa dinheiro. E eu não sou louca para rasgar dinheiro. Você é loucacinho? Eu sou a terra valente de merda. Segurança! Segurança! Olha esse cara, segurança! Olha esse cara!